Quero fazer aqui um react da participação do Frei Gilson no podcast do Vilela, o Inteligência Limitada. Fiquei realmente muito feliz de ver o Frei Gilson, que você percebe uma humildade, uma simplicidade, uma verdade quando você olha para o Frei Gilson. Você percebe que ele é autêntico, que ele não é de mentira, ele não está representando um personagem. Um Frei, um padre, um religioso, dependente da sua religião. Você olha para ele e você percebe que essa pessoa é o que ela fala. Ela tem uma compatibilidade, uma harmonia entre o que ela pensa, o que ela sente aqui no coração e o que ela faz. Então isso é muito bonito de ver. Então o Frei Gilson ali, ele foi magnífico. Porque ele, sendo sincero, ele não esquivou de nenhum tipo de pergunta. Então ali, por exemplo, levou a Bíblia Sagrada, que é um livro sagrado para cristãos, católicos, evangélicos, para espíritas, outras denominações que não são nem católicas nem evangélicas, como testemunhas de Jeová, os mórmons e outros tipos de denominações que temos no mundo, que também são derivados do cristianismo. É um livro sagrado para os judeus, no caso, o Velho Testamento. E na humanidade, em geral, se sabe da importância da Bíblia Sagrada pelo conteúdo moral, o conteúdo profundíssimo de humanidade que ela trouxe para a humanidade. Então nós sabemos, por exemplo, que os direitos humanos que nós temos hoje no Ocidente, eles vêm principalmente através dos ensinamentos de Jesus Cristo, sobre a igualdade de essência do homem e da mulher. Então a mulher tem igual dignidade em relação ao homem, embora cada um tenha as suas características. Então nós temos, através dos ensinamentos de Jesus Cristo, muito o que nós temos de bom hoje, na importância da liberdade de consciência, de não ser correto uma tirania de cima para baixo, que nós temos que respeitar a liberdade e não impor nenhuma verdade às pessoas. Então há muita coisa boa ali na Bíblia. Então o Frei Gilson levou a Bíblia Sagrada e levou também ali um Catecismo da Igreja Católica, que eu achei muito interessante porque o Catecismo é um compêndio ali de tudo que tem sido ensinado desde os primeiros cristãos e a Igreja foi compactando através dos ensinamentos da Bíblia Sagrada e da tradição, que a tradição é tudo que os apóstolos passaram adiante e mesmo que na época não tinha sido compreendido em detalhes, ao longo do tempo o Espírito Santo foi revelando para os cristãos o significado daqueles ensinamentos. Então o Frei Gilson fala, por exemplo, sobre o pecado, cuja definição é conversão às criaturas e aversão a Deus, que é quando o pecado acontece, quando a pessoa não segue a reta razão, ela não segue a moral, essa consciência que nos mostra que há atitudes boas e atitudes ruins, há atitudes que vão fazer o bem a si mesmo, ao próximo e consequentemente vão agradar a Deus, e atitudes que fazem mal a si mesmo e ao próximo. Então ele define o pecado como isso, ele fala, por exemplo, sobre o que seria a liberdade versus predestinação, o Frei Gilson comenta, por exemplo, que todos estão predestinados à salvação, que pela vontade de Deus, embora Deus está fora do tempo, ele é um ser transcendente, então ele não está determinado nem circunscrito a essa nossa esfera do tempo. Então, por exemplo, nós somos corruptíveis, o tempo é essa transformação da matéria, então nós temos transformação de potência em ato, por exemplo, nós temos potência de sermos adultos, quando a gente é criança, mas quando a gente se torna adulto, a gente transformou a potência em ato. Então, essa transformação frequente de uma coisa para outra faz com que a gente perceba o tempo, então, quando a gente está, quando nós estamos andando de carro, estamos correndo, a gente vai percebendo que a gente vai de um lugar para o outro. Deus é um ser eterno, é onisciente, onipotente, ele não está delimitado pelas leis da matéria, então não podemos dar a ele características que são materiais, que são humanas. Então, não podemos dizer que Deus, por exemplo, determinou que uma pessoa seja salva ou condenada, embora ele, por estar fora do tempo, ele já, ele é capaz de ver tudo, de saber tudo. Deus sempre está dando o máximo de oportunidades para cada pessoa, e é interessante pensar que quando eu era gnóstico, muitas vezes eu via algumas dificuldades, especialmente nesse ponto entre a liberdade humana e a onisciência divina. Muitos ateus criticam, por exemplo, alguém que tem alguma crença religiosa, dizendo que se Deus realmente fosse bom, ele não permitiria que nenhuma pessoa se condenasse, ele só iria permitir que viesse à vida pessoas que fossem salvas, por exemplo. Mas o pessoal acaba confundindo tudo, porque ao não entender que Deus não está circunscrito às realidades humanas, não se pode dizer de Deus coisas que são humanas. Embora ele seja, obviamente, respeite a racionalidade, Deus não é irracional, mas Deus permite sempre que o ser humano tenha liberdade e faça as suas próprias escolhas. Então, é muito interessante que ali na Bíblia, São Paulo escreve em suas epístolas, em suas cartas, diz que todos os seres humanos foram predestinados à salvação. Ele criou para que nós fôssemos santos. E o ser humano pode livremente escolher o mal. Ele pode dizer, não serve-a, ao invés de serve-a. Ao invés de servirei, não servirei, como aconteceu com Lúcifer, o diabo e seus anjos e seus demônios. Então, o Frei Gilson também comenta sobre o purgatório, que é esse estado de purificação em que a própria alma, após ser separada do corpo, ela percebe a sua indigência, a sua sujeira e para se aproximar do seu amor, do próprio Deus, a alma escolhe essa purificação até que as penas temporais sejam purgadas, sejam purificadas. Porque existem vários relatos, até na própria Bíblia, sobre as pessoas ficarem até que paguem o último centavo. Então, fala, Jesus Cristo comentou muitas vezes sobre essa realidade do purgatório. Embora, especialmente entre protestantes, evangélicos, eles não acreditem, porque pensam que o purgatório não está na Bíblia. Mas há relatos, várias passagens em que Jesus deixa claro que existe um momento de purificação. embora, nessa vida que nós escolhemos entre o céu e o inferno. Mas pessoas que não estão purificadas, apesar do sacrifício de Jesus, existe uma pena. Uma pena temporal e uma pena, e essa pena eterna. Então, é interessante a gente primeiro aprender essa área da teologia. Obviamente, eu não sou especialista, mas em resumo, daria para a gente explicar o seguinte. Quando uma pessoa rouba uma grande quantia de dinheiro, vamos supor que alguém roube um bilhão de reais do governo brasileiro. Obviamente, se a justiça for realmente justa, ela vai ser condenada, essa pessoa vai precisar ser presa para pagar criminalmente pelos seus crimes, mas o correto, ela tem que devolver essa quantia para os cofres públicos. Senão, não adianta apenas prender essa pessoa, mas deixar com que ela continue bilionária e assim que ela sair, ela desfrute de todos esses bens. Então, ao mesmo tempo que você aplica aquela pena, você pede que essa pessoa devolva o dinheiro aos cofres públicos. Assim também é a pena temporal. Não basta simplesmente você dizer, ah, beleza, no último segundo ali, ah, Deus, foi mal, eu vivi a vida inteira de costas para o Senhor, mas agora eu simplesmente vou dar uma despertinho e vou dizer que agora no último segundo eu me arrependo. Pode ser que aquele arrependimento não tenha sido pleno, pode ser que aquela caridade não tenha sido suficiente para cobrir uma multidão de pecados. E por isso a realidade do purgatório, ela é um instrumento de misericórdia divina para que a alma possa se purificar e se encontrar com ele. Porque ainda existem penas temporais, realidades que precisam ser purificadas até o encontro com Deus que é perfeitíssimo. E o Frei Gilson também falou sobre a Bíblia, se Deus escreveu ou não. E ele comenta que o dedo de Deus escreveu os dez mandamentos para Moisés. Então, o primeiro escrito bíblico foi pelo próprio dedo de Deus, que foi uma revelação dos dez mandamentos de Deus para Moisés no Monte Sinai. E depois essa tradição oral, que foi sendo passada de geração em geração, foi escrita em algum momento e compôs os livros do Velho Testamento, sejam os Deuteronômicos, ali os cinco primeiros livros, sejam os Sapienciais, sejam os livros proféticos e assim vai. E o Novo Testamento, ele foi escrito por evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João e por São Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento em suas epístolas. E temos também evangelhos de São João, de São Tiago, de São Pedro, ou chamado João, Tiago e Pedro, porque não é católico. E também o Frei Gilson comentou sobre o único pecado que não é perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo. E de fato, Deus, ele é misericórdia, ele é puro amor, Deus é amor. Ele só não vai perdoar os pecados de pessoas que não querem ser perdoadas, porque ele não pode forçar ninguém a amá-lo. Então, a pessoa que não ama a Deus, ela mesma está se colocando contra Deus e ela está fugindo da misericórdia. O Dom Bosco, em uma de suas visões, ele via que algumas pessoas, depois de mortas, as próprias almas saiam correndo apressadamente quando tem o encontro da sua consciência com o próprio Deus, que é puro amor, pura bondade, mas também que é justiça. Então, não é que Deus afaste as pessoas. A própria alma procura esse distanciamento por um ódio, uma aversão ao próprio Deus. Isso que seria o estado do inferno, que é uma aversão, um ódio a Deus, a tudo que há de bom e também um ódio a si mesmo e aos demais. Então, o inferno é terrível e é uma escolha pessoal. Ninguém vai para o inferno, pelo menos é o que se pensa da misericórdia divina, porque Deus é mau, porque ele simplesmente nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Então, certamente Deus, em sua infinita misericórdia, tem os seus caminhos. E São Paulo fala que a lei de Deus foi escrita nos corações dos homens. Então, mesmo pessoas que nunca tiveram contato com Jesus Cristo, se eles procuram ser bons, procuram seguir a lei de Deus que está escrita nos seus corações, ter essa reta razão, certamente Deus, em sua misericórdia, terá os seus caminhos. Também o Fred Wilson comenta da salvação, que está escrita no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, Pai, que é puro amor, que ele enviou o seu próprio Filho. E eles são uma pessoa só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aliás, são uma natureza, três pessoas, perdão, em uma natureza divina. Então, são três em um. A pessoa de Jesus Cristo, o Verbo de Deus, ele quis se fazer carne, ele quis sofrer tudo que nós sofremos, ele quis amar com o coração que nós amamos, ter o cérebro que nós temos, ter as dificuldades humanas para mostrar que Deus não é um Deus distante, um Deus que simplesmente criou o universo, como pensam o deísmo, e se afastou e entregou o ser humano às suas próprias escolhas, simplesmente, embora o ser humano tenha liberdade, Deus sempre é quem chama primeiro, quem se revela ao ser humano através de Jesus Cristo, através de todos os sinais que vêm, através dos apóstolos e, antes deles, os profetas que anunciavam Jesus Cristo. E Jesus, sendo essa verdade, o caminho é a verdade e a vida, ele é a luz que deve iluminar os homens. Então, o Frigius também comenta se o padre pode se apaixonar, como é que se vive a castidade celibata, ele fala de uma experiência pessoal, que ele chegou a namorar por três meses, ele queria passar por essa experiência para ver se ele estava firme o suficiente, se realmente era aquele caminho da vida de Frei, e a namorada dele, a ex-namorada, aceitou esses desafios, e ele foi feliz enquanto estava namorando, mas não plenamente feliz como ele é, como Frei. E assim também, muitas vezes eu também tinha dificuldade nesse tema, principalmente quando eu era agnóstico e também durante uma experiência protestante, que eu fui evangélico por três anos ali, dos 14 aos 17 anos, frequentava igrejas como a Assembleia de Deus, igreja presbiteriana, metodista, igreja batista, quadrangular, e no geral, como a maioria dos protestantes, eu dizia que placa não salva ninguém, salva Jesus Cristo, de fato, é Jesus Cristo quem salva. Mas especialmente durante esse tempo, eu pensava que era um exagero que os católicos diziam que os sacerdotes deveriam guardar o celibato, era um exagero. E na prática, através da própria leitura da Bíblia, eu vejo que Paulo Apóstolo, ou São Paulo, para nós católicos, ele mesmo aconselha que ele mesmo aconselha que se quisessem seguir o seu conselho, que seria melhor não casar, para se dedicar inteiramente a Deus, e a igreja católica foi percebendo ao longo dos séculos, na verdade, muitas pessoas, desde os primeiros cristãos, já viviam o celibato. A gente percebe ele, Santo Agostinho, teve uma fase em que ele teve até um filho, o Adeudato, e depois decidiu viver em total castidade, em total continência, totalmente entregue a Cristo, e muitos primeiros cristãos já viviam esse celibato. Embora não fosse obrigatório, muitas pessoas percebiam como mais perfeito por isso, ao longo do tempo, fui percebendo que isso é um testemunho de profundo amor por Deus, e muito me alegra que o Frei Gilson tenha essa escolha, que tenha falado publicamente. Eu já conversei com padres, padres paroquianos também, que falam que o amor de Deus preenche totalmente o coração, e que embora os sentimentos, de vez em quando, possam, assim como nós, casados, de vez em quando, pode passar alguns momentos que você questiona, poxa, será que eu fiz a escolha certa ou não, especialmente em momentos de dificuldade. Também o sacerdote pode, em algum momento ali de dificuldade, pensar, poxa, será que realmente Deus me chamava para a vida de sacerdote, ou eu que achei que que era essa a minha vocação. Então, isso faz parte da da na condição humana. Então, é muito bonito o Frei Gilson falar que só nesse momento, antes de realmente ser sacerdote, que ele teve essa dúvida, e depois nunca mais titubeou. E também, bonito de ver o Frei Gilson falando sobre que Deus, muitas vezes, prova o ser humano naquilo que ele muitas vezes mais preza, assim como fez com o Jó, assim como fez com praticamente todos os cristãos, na verdade, todos os cristãos Deus prova conforme as suas forças, como dizem, Deus dá a cruz conforme a gente possa carregar, e ele fala que a maior dificuldade dele era em relação ao sono, que ele sempre gostou de dormir bastante, de dormir tarde e acordar tarde, e ali no mosteiro ele tinha que dormir cedo, acordar de madrugada e depois acordar cedo, e que essa dificuldade fez com que ele quisesse oferecer melhor ainda esse sacrifício de amor a Deus, e ele começou a rezar o Rosário às quatro da manhã e ligar a câmera e percebeu que muitas pessoas começaram a acompanhá-lo, e isso criou um movimento de centenas de milhares de pessoas o acompanhando e rezando com ele ali o Rosário ali na madrugada. Então, muito bonito, eu mesmo durante a quaresma, algumas vezes estando de plantão, em intervalos, ou mesmo quando acordava para ver alguma criança, não conseguia, que eu tenho três filhos, quando eles eram pequenos, às vezes acordava, tinha que trocar uma fralda, atender alguma necessidade, acordava ali e via o Frei Gilson rezando, aquilo me dava uma alegria, eu também começava a rezar e tornava aquele trabalho que aparentemente é cansativo, que poderia gerar algum tipo de murmuração, algum tipo de reclamação, tornava um sacrifício de amor a Deus, a gente oferecer cada momento da vida, cada trabalho, mesmo que custe, por amor a Deus e no Rosário muitas vezes a gente consegue ir contemplando a vida de Cristo através do olhar da sua mãe, de Maria, através das experiências de Jesus Cristo com Maria, isso é muito bonito. Então, existem muitas questões que foram abordadas ali, também o Frei Gilson não fugiu da questão do casamento de homossexuais que ele explicou de forma belíssima como, na verdade, a igreja ama e acolhe a todos, inclusive pessoas que têm tendências homoafetivas, homem que se sente atraído por homem, mulher que se sente atraída por mulher sexualmente e que a própria atração em si não é o pecado, mas assim como eu, como um cristão que tem atração por mulheres, se eu me entrego ao adultério ou à fornicação antes do casamento é um pecado, também será um pecado se essas pessoas se entregarem de maneira que não esteja unida um unido ao outro através do amor matrimonial e o para o amor matrimonial acontecer deve existir complementaridade e, obviamente, a igreja diferentemente da visão islâmica que condena em países que são de teocracia condena com pena de morte a homossexualidade que também condena o adultério da mulher em vários países com pena de morte a igreja católica não condena embora tenha relatos de inquisição que a maioria das vezes são bem mentirosos porque misturam de forma anacrônica como que era a cultura da época e os julgamentos que as inquisições eram como o Supremo Tribunal Federal da época eram momentos em que o Estado tinha muito poder e que bispos pessoas ligadas à igreja que muitas vezes não tinham nem vocação não é porque a pessoa está na igreja como disse o Frigilson que ela é santa ou que ela segue os mandamentos de Cristo ela individualmente ela pode cometer erros pode cometer pecados pode ter uma vida devassa inclusive uma coisa é o ser humano outra coisa é a obra divina então muitas pessoas confundem isso da inquisição e na verdade isso não existe a igreja por si nunca condenou ninguém à morte mas a justiça a forma de justiça a forma de se ver na época muitos príncipes julgavam como um escândalo que poderia trazer algum prejuízo para a sociedade para o seu reino por outros fins e usavam os instrumentos da inquisição que que davam oportunidade hoje em dia nós temos documentos da inquisição que davam oportunidades com muito mais do que muitas vezes a nossa justiça contemporânea dá para as pessoas para as pessoas se explicarem para se justificarem e se for o caso também para renunciar aquele pensamento e obviamente se a gente for olhar com o olhar de hoje parece autoritário mas se a gente olhar com a forma como a justiça era feita na época você começa a entender que também era um instrumento de dar oportunidade de justiça às pessoas e não é como as pessoas dizem hoje obviamente ele não vai ficar aqui defendendo todos os juízos de inquisição até porque muitos deles não era dito em nome da igreja de forma dogmática como se fosse um dogma católico a gente deve lembrar inclusive que a igreja só fala ex-cátedra assim de forma que ela realmente fala com autoridade do Espírito Santo especialmente em questões de fé e moral e não em questões temporais por exemplo política a igreja jamais vai dizer que tal candidato é certo ou errado e fulano é certo ou errado ela só vai dar critérios para que as pessoas escolham bem seja de uma visão mais à direita ou mais à esquerda mais ao centro mas o importante é cada pessoa procurar escolher bem então é errado quando alguém vem dizer que se você vota em tal pessoa você vai para o inferno porque você está indo contra os mandamentos da igreja isso daí é errado o que a gente tem que ter são critérios critérios assim de bondade de de verdade de beleza de estar em conformidade de mais sublime mais digno da natureza humana da dignidade da pessoa humana então é isso aí muitas coisas foram tratadas também o Frigilson falou sobre várias questões mas era mais isso que eu queria trazer um react ali fiquei muito feliz mesmo um abraço para vocês tudo de bom e até a próxima tchau